Você sabia que existia um general no partido nazista que era gay assumido? Pois é, Ernst Ruhm, sim, homossexual assumido, foi um dos braços direito de Adolf Hitler e um dos responsáveis pelo crescimento do movimento nazista na Alemanha dos anos de 1920 a 1930. E devido a sua orientação sexual, o oficial tinha muitos inimigos dentro do partido. O resultado dessa união com Hitler não poderia ser diferente. Quando Führer percebeu que o Ernst poderia lhe causar sérios problemas, tipo uma contradição histórica inexplicável, decidiu tirá-lo do seu caminho. Mas não foi somente eliminando ele do partido, não. O Führer fez com ele o mesmo que fazia com todos os homossexuais da época. Matou.